Morena de Mato Grosso Morena que você passa Morena você não pode Calcular como eu te quero Não acredite em moreninha Pois estou sendo sincero Mato Grosso, esse colosso Que se perde, que se esprende Tem dourada, equinoana Tem lagoa e campo grande Tem coxinha e cunhaval Cidade grande e pequena É o que mais me comove São as formosas morenas Morena de Mato Grosso Flor do campo e flor bonita Vem visitar de baile Como em trés de bichita Vou partir para São Paulo E não quero parte só Venha comigo morena Vamos junto e tenha dó Vamos simbora menina Vamos intermedir Música Morena de Mato Grosso Ouve meu cantar sentido Vou partir para bem longe E vou ficar esquecido Mas você morena linda Vai comigo de verdade Nas guardadas da viola E nas asas da saudade Música Música Música